INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM FUTURIS Na Europa, pelo menos 20% dos nossos alimentos transforma-se em resíduos. Os investigadores tentam atingir a taxa zero e converter as montanhas de lixo alimentar em energia verde para o futuro. As novas ideias são testadas a mais de 10 mil quilómetros do velho continente. O sonho nasceu durante uma visita ao Vietnã há alguns anos. Viemos até cá como simples turistas e ficámos espantados por ver a relação profunda, autêntica que os vietnamitas têm com os peixes e a atividade pescatória. Também percebemos que os vietnamitas são pessoas empreendedoras, que estão empenhados em trabalhar e que investem uma grande quantidade de energia quando lhes são propostos novos desafios. Pensámos que seria fantástico se pudéssemos aliar esse background relacionado com a atividade pescatória, a capacidade empreendedora para melhorar a situação económica e promover as energias renováveis. O sonho tornou-se realidade nesta fábrica de aquacultura no delta do rio Mekong, no sul do Vietnã. Todos os dias nesta unidade são processadas 120 toneladas de peixe-gato fresco. Os peixes são filetados, congelados e embalados, prontos a entregar nos mercados europeus e asiáticos. Para combater o desperdício, cerca de 80 toneladas de resíduos dos peixes são convertidos em óleo. Mas isso foi antes dos cientistas de um projeto europeu de investigação proporem a conversão destes resíduos em biocombustível. Aqui temos óleo de peixe. Estou a adicionar metanol misturado com um catalisador alcalino. Depois de aquecido, agitado e misturado, obtemos biocombustível. É esta camada cor de laranja que vemos aqui a flutuar. Na nossa fábrica piloto, temos ali o óleo de peixe. Bombeamos o óleo no reator, onde é aquecido e agitado. Depois misturamos o metanol com o catalisador. Mais tarde, adicionamos esta mistura ao óleo de peixe. O produto final é repetidamente limpo com água. O biocombustível resultante é separado e armazenado. A fábrica resulta de quatro anos de cooperação entre investigadores europeus e vietnamitas. A unidade está apta a produzir mais de 13 toneladas de biocombustível por dia. Tanto a fábrica de processamento como o complexo sistema de arrefecimento serão monitorizados online para determinar o equilíbrio energético. Vamos verificar quanta eletricidade é que todo o sistema precisa para funcionar. Depois vamos verificar quanto biocombustível é que a fábrica vai produzir e quanta eletricidade o gerador conseguirá transformar com aquele biocombustível. Esperamos que na capacidade máxima a fábrica seja muito eficiente do ponto de vista ambiental. O biocombustível resultante poderia gerar diariamente mais de 150 megawatts hora o suficiente para abastecer a fábrica de peixe e, dizem os investigadores, fornecer eletricidade à comunidade envolvente bastante dependente da atividade pescatória. Esta fábrica piloto de biocombustível é um bom exemplo da transferência de energia da Europa para países asiáticos. Talvez outras fábricas de aquacultura no Vietnã e países como a Malásia, China ou a Indonésia venham a instalar geradores verdes idênticos no futuro próximo. É uma situação proveitosa para todos. Estamos a reciclar energia, a eliminar resíduos, protegendo o ambiente e fornecendo energia acessível aos nossos vizinhos, criando empregos. Tudo isto vai ajudar-nos a aumentar os nossos investimentos futuros em desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento sustentável relacionado com o lixo alimentar que enfrenta desafios específicos a mais de 10 mil quilómetros do delta do rio Mekong. Esta fábrica em Inglaterra transforma diariamente cerca de 18 toneladas de lixo alimentar em 2.500 metros cúbicos de biogás, sobretudo gás metano usado para produzir energia elétrica. O processo chama-se digestão anaeróbica. Os elementos do lixo alimentar são decompostos por micro-organismos na falta de oxigênio. Os gases resultantes são capturados, separados e armazenados. Mas estes cientistas, de outro projeto europeu de investigação, acreditam que o sistema ainda está longe de ser eficiente. Trabalham para melhorar o processo, para produzir mais biogás através da mesma quantidade de lixo alimentar e durante um período de tempo prolongado. Quando arrancámos o projeto, estava-se a digerir o lixo como se fosse algo homogéneo e havia grandes problemas com a estabilidade dos digestores. Nesta investigação, conseguimos esclarecer algumas questões científicas sobre o que está a acontecer no digestor e conseguimos perceber que grupos de micro-organismos estão a atuar e a contribuir para diferentes caminhos metabólicos, pelos quais o lixo alimentar é decomposto. Até agora identificámos dois micronutrientes concretos que podem ajudar na digestão anaeróbica. Estes elementos são o silício e o cobalto. Adicionámos ao biorreator pequenas doses de ambos. Os nossos testes mostraram que os dois elementos ajudam a manter a bactéria viva, por isso o processo é capaz de produzir uma quantidade maior de biogás durante um período de tempo maior, com a mesma quantidade de lixo alimentar. Agora é possível usar digestores, inclusive nas fábricas de escala industrial, com uma taxa de carregamento duas a três vezes superior à utilizada até agora. São ótimas notícias para as empresas. Podem aceitar duas ou três vezes mais lixo e depois poderão ser pagas por aceitar resíduos, o que é bom para a indústria. Com o mesmo investimento, produz-se duas a três vezes mais gás. É um processo muito mais eficiente. Os responsáveis pela fábrica têm a consciência tranquila, sabendo que a unidade é estável e opera devidamente. O projeto também ajuda a caracterizar melhor diferentes hábitos em matéria de lixo alimentar nas várias regiões da Europa, por vezes com descobertas surpreendentes. Verificámos as características do lixo através de uma triagem, estudando a variedade dos resíduos que as pessoas deitam fora. Descobrimos que na região da fábrica, 50% do lixo são vegetais e cascas de fruta fresca. 12% são frutas frescas e vegetais não consumidos. Um dos resultados mais surpreendentes foi constatar que 10% do lixo que chega à nossa fábrica são sacos de chá. Informações preciosas concluem os investigadores para tentar melhorar os biorreatores existentes, adaptando-os melhor à diversidade de comportamentos na Europa. Ideia para melhorar os b passagesos glyp Tchau.